Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais da Quinta dos Animais de Valdoio. E hoje eu trago para vocês uma ninhada que nem um mês tem, de Yorkshire's. Olha que lindos! Dois meninos à espera do celular ideal. Se você gostou, deixe seu like. Beijinho e até a próxima.